Ao lado de ministros, deputados e senadores, o presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto do ato cívico pela liberdade de expressão. O evento foi convocado pelas frentes parlamentares evangélica e da segurança pública. No evento, parlamentares defenderam o respeito à Constituição Federal e o fortalecimento da democracia. Ao citar uma expressão de Ulisses Guimarães, em que a liberdade de expressão é a rainha de todas as liberdades, o deputado Sostenes Cavalcante, um dos organizadores do ato, disse que o livre posicionamento de ideias é um direito de todo e qualquer brasileiro. Nós solicitamos ao presidente da República para que pudéssemos receber um grupo de parlamentares, para que pudéssemos fazer este ato em nome de uma luta muito justa, a luta pela liberdade de expressão de todos nós brasileiros. Ao comentar sobre o decreto de indulto individual que concedeu ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ataques da corte, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a importância da liberdade. Se coloca no lugar dele, nove anos de cadeia, perda de mandato, ineligibilidade, multa, que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista, um hurra, valeu! Nós temos que defender, não é o legislativo, o executivo ou o judiciário, temos que defender a nossa liberdade. É a base, é o pilar de tudo. Obrigado!